No programa Hora Extra desta semana você vai ver que o ócio faz bem para a saúde e pode ajudar na criatividade. A Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Goiás e entidades parceiras lançam a campanha Dia D, que pretende oferecer mais de 250 vagas de emprego para pessoas com deficiência. E no bloco de entrevistas, a procuradora-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho e Emprego em Goiás, Janilda Lima, fala sobre o polêmico projeto que regulamenta a terceirização. Aguardamos você! Legenda Adriana Zanotto O Hora Extra está começando agora! O ócio faz bem para a saúde e pode ajudar na criatividade. É importante dar tempo para o cérebro processar as informações e emoções que recebemos. Essa foi a conclusão de um estudo feito por um neurocientista americano. Quanto mais manuais se vendem sobre foco e produtividade, menos tempo livre parecemos ter. Será que estamos andando na direção errada? Essa foi uma dúvida levantada pelo neurocientista americano Andrew Smart, pesquisador da Universidade de Nova York, que lançou o livro Piloto Automático, a arte e a ciência de não fazer nada. Para o pesquisador, a mente se torna mais ativa quando descansamos, porque não desvia a atenção para o ambiente externo. Assim podemos nos tornar mais criativos e felizes, pois o ócio aproxima o homem de sua consciência. É um jeito de voltar a atenção para dentro. Ele propõe então desperdiçar o tempo e não fazer absolutamente nada. Para a doutora em psicologia e psicanalista Kátia Macedo, é preciso na verdade que o homem exercite os dois hemisférios, o da razão e o da emoção. Nós precisamos de ter um equilíbrio e trabalharmos de forma complementar. O autor desse artigo, inclusive, cita o próprio exemplo do Einstein, que quando ele tinha um problema para resolver, ele ia dormir. Por quê? Porque quando a gente dorme, a gente desliga essa censura, a gente desliga essa necessidade de resultado, essa pressão, e o nosso inconsciente fica mais à vontade para sonhar soluções. Então, é muito interessante isso ser comprovado cientificamente por um neurocientista, coisas que o Freud falava assim na virada, na entrada do século XIX, para o século XX. Então, assim, é muito interessante a gente ver que realmente isso acontece. Kátia Macedo concorda com a pesquisa que trabalhar um pouco menos poderia ajudar as pessoas a serem mais sociáveis, mais criativas e mais felizes. No entanto, ela ressalta que a realidade no Brasil é outra e leva as pessoas a se ocuparem em vários empregos e múltiplas tarefas. Muitas pessoas, com exceção dos orcarólicos, que realmente ficam dependentes ao extremo do trabalho, para, inclusive, se constituir enquanto identidade, muitas pessoas não precisariam trabalhar tanto se o contraponto disso fosse um salário, por exemplo, que permitisse que as pessoas trabalhassem menos horas e tivessem mais horas para o lazer e outras atividades criativas. O que vem acontecendo em países como nós, em países pobres, em desenvolvimento, é que, pela própria condição da sociedade hoje, as pessoas, mesmo professores, médicos, profissionais liberais, eles têm, se veem obrigados a ter três, quatro vínculos empregativos, quatro trabalhos diferentes, para conseguir ter um nível, uma média salarial que permita ter uma vida boa. E quais as consequências do excesso de jornada, de trabalho e tarefas diárias? Aumentou o número de LER, que são as lesões por esportes repetitivos, DORTES, síndrome do pânico, suicídio, aumentou depressão, aumentou o burnout e o estresse, que são duas doenças, duas síndromes, que estão muito relacionadas com a falta de pausa, de repouso, de descanso, de lazer, a falta de prazer. Para Andrew Smart, as empresas poderiam estender o ócio para todos os seus funcionários. Eles poderiam não atingir suas metas arbitrárias de performance todo mês, mas estariam mais contentes e saudáveis e, a longo prazo, mais produtivos. Para o neurocientista, é errôneo pensar que a felicidade virá quando se tiver muito dinheiro e uma carreira de sucesso. Ao contrário, ele diz que o que realmente importa são os amigos, as conexões sociais e algum tipo de propósito. A Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Goiás e entidades parceiras lançam a campanha Dia D, que pretende oferecer mais de 250 vagas de emprego para pessoas com deficiência no Estado. Uma boa oportunidade para quem sonha conquistar um lugar no mercado de trabalho. A ação é uma parceria entre a Superintendência Regional do Trabalho em Goiás, a Secretaria Cidadã e o Fórum de Inclusão das Pessoas com Deficiência no Mercado de Trabalho, o FIT Poder. A expectativa é que a campanha Dia D ofereça em único dia e local mais de 250 vagas de emprego a pessoas que possuem algum tipo de deficiência física. E nós, com o nosso trabalho técnico do Cine, estaremos também recebendo todas as pessoas com deficiência que estão interessadas nessas vagas de trabalho. Não sabemos ao certo para qual trabalho é. Por isso, a importância de vocês que querem essa oportunidade de estarem frente a frente com o empregador, com que oferta a vaga, fazendo a entrevista com você, que você vá até lá e busque dias melhores para a sua vida e para a sua carreira profissional. Essa será a primeira edição da campanha em Goiás. Um esforço a mais no trabalho que já é realizado pela superintendência, fiscalizando as empresas que possuem mais de 100 funcionários e que são obrigadas, por lei, a contratar pessoas com deficiência. Bem, a legislação desde 1991 exige que as empresas com mais de 100 trabalhadores cumpram uma cota mínima de 2%, indo até 5% da sua quantitativa de empregados. No estado de Goiás, mais de 60% das empresas têm cumprido essa cota. Mas, infelizmente, algumas não conseguem cumprir, buscam a cumprir, mas não conseguem. E tem aquelas que não se preocupam em cumprir. E essas o Ministério do Trabalho está notificando e, se for o caso, haverão as multas devidas. Mas, eu reafirmo, o nosso objetivo, a nossa disposição não é multar. A nossa disposição, a nossa vontade é conseguir inserir as pessoas com algum tipo de deficiência no mundo do trabalho para que eles possam ter o seu salário digno no final do mês e contribuir também para a sociedade ter uma vida melhor. De acordo com a Superintendência Regional do Trabalho aqui em Goiás, em 2014, 862 trabalhadores com algum tipo de deficiência foram inseridos no mercado de trabalho. De janeiro a junho desse ano, foram mais 288. A expectativa é que, com essa primeira edição da campanha aqui no estado, esses números melhorem ainda mais. E exemplos não faltam da importância que tem a inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho. A estudante Jane Freitas, que teve uma das pernas amputadas em um acidente de moto, está se preparando para uma vaga de auxiliar administrativo. E sabe bem o valor que tem uma campanha como essa. Somos qualquer pessoas normais, né? Só temos alguma deficiência, mas precisamos de trabalho, precisamos trabalhar, precisamos sustentar nossas famílias. Então, é muito importante que o mercado nos aceite, né? Somos qualquer trabalhador. E no próximo bloco, a procuradora-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho e Emprego em Goiás, Janilda Lima, fala sobre o polêmico projeto que regulamenta a terceirização. Voltamos em instantes. O projeto que regulamenta a terceirização de mão de obra é alvo de polêmicas no país. Para os críticos, se aprovada, a lei vai tornar ainda mais precárias as condições de trabalho, dando margem para retrocessos nos direitos dos trabalhadores. Para seus defensores, a medida vai estimular a geração de empregos e a formalização, e aumentar a competitividade das empresas. O Hora Extra já ouviu o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, Pedro Oliveira, e hoje recebe a procuradora-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho em Goiás, Janilda Lima. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada, Fabíola, por estar dando essa oportunidade do Ministério Público também se manifestar sobre o assunto. E o que o Ministério Público do Trabalho pensa a respeito do projeto do deputado Sandro Madel, que já foi aprovado pela Câmara dos Deputados, e que prevê a regulamentação da terceirização? O Ministério Público do Trabalho, como um todo, é contra o projeto 4330. E por várias razões. Por entendermos que ele vai precarizar direitos do trabalhador e causar prejuízos sérios para o Estado e para a sociedade como um todo. O presidente da FIEG afirma que a indústria brasileira está perdendo competitividade e o projeto seria bem-vindo. Segundo ele, o projeto se aprovar traria ao menos da oferta de emprego e valorização da mão de obra especializada. O que você pensa a respeito dessa colocação do presidente da FIEG? Olha, essa argumentação do presidente da FIEG, o doutor Pedro, também é ratificada pelos demais apoiadores, ou seja, deputados e alguns senadores que estão apoiando, mas também citam outras características que podem ajudar nesse projeto de terceirização para o empresariado. Que seria acabar com a insegurança jurídica, dar maior competitividade, diminuir os custos e aumentar a produtividade. Essas são as alegações que eles fazem. Entretanto, nós entendemos que algumas coisas que eles estão colocando não estão sendo bem esclarecidas. Por exemplo, eles dizem que vai aumentar, vai diminuir o custo. Vai diminuir o custo, com certeza, para as grandes empresas, mas para o trabalhador, representará diminuição de salários. porque não é possível que uma empresa, grande empresa, contrate uma terceirizada e pague a ela o mesmo valor que ele estaria pagando para os seus trabalhadores. Com certeza, ela está querendo diminuir os custos. Se ela está querendo diminuir os custos, é porque ela vai ter que pagar menos para essa terceirizada. E essa terceirizada, por sua vez, como ela tira um percentual de 10% a 15% de administração, para cobrir suas despesas, ela vai pagar menos salários para os seus empregados. Então, isso vai, até chegar no trabalhador, essa diminuição de custos, ela vai representar menores salários, menores benefícios para o trabalhador que será contratado e utilizado pela tomadora. E a tão falada segurança jurídica defendida pelo empresariado, ela realmente, esse projeto realmente traria essa segurança jurídica para a sociedade, para todos, de um modo geral? Por um lado, realmente eles estão certos. Vai trazer segurança jurídica para as empresas, não para a sociedade e nem para os trabalhadores. Vou te dar um exemplo. Um trabalhador que trabalhe para várias empresas através de uma terceirizada. Se ele trabalhar com uma atividade química, numa atividade que meja com produto químico, por exemplo, se as normas de segurança de saúde não estiverem sendo cumpridas, esse trabalhador vai estar sujeito a essas substâncias químicas que vão gerar um adoecimento nele. Mas como ele vai trabalhar para uma empresa tomadora, para duas, para três, para quatro, porque a prestadora de serviço vai prestar serviço para muitas. E essa atividade vai causar prejuízos com o tempo? Com certeza, esse trabalhador, depois de vários anos, se as tomadoras não cumprir as normas de segurança e saúde, ele vai adoecer. E lá na frente, como que ele vai provar para quem foi o culpado dele adoecer? se ele trabalhou para várias empresas, às vezes, duas, três no mesmo ano. É quase que impossível. Então, para o trabalhador, a insegurança jurídica vai ser grande demais. E, por outro lado, o consumidor que está recebendo aquele serviço da terceirizada também não tem segurança jurídica. a distância entre o trabalhador e a tomadora, ela vai crescer, porque a terceirização pode acontecer com qualquer atividade. E a distância também do consumidor que está recebendo aquele produto até o tomador também vai crescer. Ou seja, esse também é o principal ponto de discorde em relação ao projeto, a questão da terceirização da atividade fim. seria isso? Exatamente. A terceirização da atividade fim, ela não tem como não gerar precarização. Por quê? Porque o tomador de serviços, ele vai estar distanciado daquele trabalhador prestador de serviços que é contratado da prestadora. Ele vai ter contrato, ele não vai estar dentro dos, ele não vai ter possibilidade de ter os benefícios que os trabalhadores daquela empresa tomadora tem. Se por acaso o tomador terceirizar toda a sua atividade fim, nem trabalhadores de referência vai ter mais. E com o passar dos anos, vamos dizer que os bancos, todos terceirizem tudo. Eles podem? Pode acontecer isso nessa nova lei, né? não vai existir mais bancários nem pessoas que possam trabalhar com os mesmos benefícios que está previsto na CLT e nos acordos coletivos para os bancários. então a própria organização coletiva vai ser desestruturada porque os trabalhadores da prestadora não serão bancários. Eles não estarão na categoria de bancários porque as contratações vão se dar em atividades específicas e provavelmente essa atividade vai estar em outra categoria que não vai sofrer os efeitos dos benefícios e do piso salarial que os bancários teriam. E até a legislação, né? A CLT prevê lei específica para diversas categorias seria desmantelada, né? Porque não perderia o objeto principal. Agora, uma outra coisa que eu acho muito importante Fabiola falar e que é uma contradição é que a terceirização ela surgiu a partir da mudança do modelo de produção telourista para o toyotista. O objetivo que era legado pelas empresas para fazer a terceirização é que elas teriam mais tempo para se dedicar à sua atividade fim. Ou seja, ela terceirizaria todas as demais atividades complementares da empresa suplementares que não são essenciais daquelas que não estão no objeto social e se dedicaria mais àquelas do objeto social. Entretanto, o que se quer com essa terceirização agora é fazer algo inusitado e impensado na própria teoria da terceirização. Porque se antes se queria terceirizar apenas para se trabalhar melhor o objeto social, agora não se quer trabalhar absolutamente nada. O objetivo é criar empresas totalmente desconectadas com aqueles que prestam serviços a ela e principalmente também com os consumidores. Isso acaba acontecendo. Ok. Hoje estamos conversando com a procuradora-chefe da Procuradoria Regional Nacional do Trabalho em Goiás, Janilda Lima sobre o polêmico projeto da terceirização que tramita no Congresso Nacional. Voltamos já já. Hora Extra está de volta. Hoje conversamos com a procuradora-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho em Goiás, Janilda Lima sobre o polêmico projeto da terceirização. terceirização. Janilda, a opção pela responsabilidade solidária da empresa que fornece a mão de obra e da empresa tomadora de serviços poderia inibir o desrespeito à legislação trabalhista nesse caso da terceirização ou não? Não, ajuda sim. Essa opção é muito boa. Ocorre que não adianta em algum aspecto apenas estabelecer a responsabilidade solidária e continuar mantendo o que diz um dos principais artigos da lei que é a terceirização irrestrita. Porque mesmo para que aconteça essa responsabilidade solidária como eu já disse no quadro anterior o trabalhador ele muitas vezes ele vai trabalhar por várias empresas e dificultará demais ele buscar mesmo a responsabilização solidária porque a questão o que não é só de verbas salariais financeira o que está em jogo aí e em grande em grande parte ou em maior parte é as normas de segurança e saúde que não são cumpridas da forma correta quando pelas tomadoras onde esses trabalhadores normalmente executam atividades ou mesmo que se executa atividade fora da empresa mas são determinados pela tomadora para executar fora da empresa e lá nesses locais de trabalho precisa haver uma observância de normas de segurança e saúde e é a tomadora que vai ter que se responsabilizar por isso e para o trabalhador isso vai dar muita dificuldade para ele fazer esse linhame entre a responsabilidade da tomadora e o fato onde ele adoeceu ou o fato que levou ao acidente isso pode dificultar no caso específico da construção civil a contratação de mão de obra especializada é uma realidade sim é uma área que permite essa terceirização sem afetar tanto os trabalhadores na verdade o grande problema que existe entre o ministério público a fiscalização e as empresas quando acontece um problema de terceirização denominado irregular é que essa noção de serviço especializado não está fixado então muitas vezes a empresa as empresas dizem que estão fazendo um serviço especializado e nós entendemos que não é porque o serviço especializado é aquele que é desenvolvido pela terceirizada de uma maneira assim muito específica ele tem uma expertise diferenciada daquela que a tomadora tem ele tem instrumentos de trabalho inclusive diferente então é possível com essa própria legislação a gente trabalhar trabalhar com essas especificações mas o que a gente nota na construção civil é que eles não querem apenas terceirizar serviços especializados querem terceirizar inclusive os serviços de estruturas hidráulicas estruturas elétricas que na nosso entendimento isso é da própria da própria constituição das empresas ou seja do objeto social das empresas então eu acho que isso poderia acontecer com essa legislação isso pode haver terceirização de serviços especializados com essa legislação que nós temos não há necessidade de terceirizar tudo e é possível se adotar uma solução equilibrada na razoabilidade entre os interesses empresariais e laborais nesse projeto atual que tramita no congresso ou não olha eu não posso falar por todos os colegas e pelo ministério público eu falo por mim como procuradora eu acho que é possível se fosse retirado a possibilidade desse projeto de terceirizar tudo aí sim porque esse é o ponto principal de discórdia do ministério público do trabalho da justiça do trabalho com o PL 4330 o que nós não queremos é que a terceirização se faça de modo irrestrito queremos a regulamentação para as terceirizações que são legais que é da atividade MEI isso poderia acontecer mas o problema é que o grupo que quer esse PL aprovado não aceita reduzir a terceirização apenas para as atividades suplementares esse é que é o problema o que o ministério público do trabalho pretende fazer caso o projeto da terceirização seja aprovado promulgado nós pretendemos ajuizar uma ação no Supremo Tribunal Federal buscando a inconstitucionalidade desse projeto dessa lei se ela for aprovada porque entendemos que há vários aspectos de inconstitucionalidade na lei especialmente esse aspecto que permite a terceirização irrestrita porque o artigo 7º inciso 1 da Constituição ele prevê a garantia da relação de emprego mesmo que essa garantia não esteja sedimentada em uma estabilidade porque nunca foi regulamentado esse inciso primeiro mas ele dá um norte quanto a qual é o tipo de relação de emprego que a Constituição alberga essa relação de emprego é uma relação direta não é uma relação terceirizada a gente chama a gente denomina isso de que a Constituição albergou o princípio da manutenção do vínculo de emprego e esse princípio ele não só prevê que os trabalhadores tem que estar diretamente contratados mas tem que ter uma certa regularidade daquele contrato com um único tomador então e a forante e isso existem outros aspectos também que nós entendemos que podemos alegar e conseguir a inconstitucionalidade do projeto Ok Janilda muito obrigada pela entrevista Eu que agradeço Fabíola O Hora Extra fica por aqui Obrigada por sua atenção e não deixe de acompanhar mais notícias do TRT de Goiás pelo Facebook pelo Twitter e agora pela Rádio Web do TRT Goiás Até a próxima semana Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri